Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de quarta, de 6 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Marcos e Vanderlei trocam socos e pontapés. Tônia fica do lado de fora da casa, e vê Malu junto com Joel. Ela atira uma pedra, mas acerta Breno. Tônia é flagrada e Virgílio, diz que foi um atentado contra o prefeito. Ela vai para a cadeia e Virgílio, diz que só vai retirar a queixa, se ela ficar com ele. Depois, tenta agarrá-la, e Otavinho fotografa. Raquel confessa a Marcos, que foi ela quem agarrou Vanderlei. Marcos lhe dá uma bofetada no dia seguinte, Marcos tenta trancar Raquel no quarto, mas ela foge para se encontrar com Vanderlei. Ele é uma jovem. Soaum, você vai para se encontrar com Vanderlei. E aí